Música Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo. O manhã desta segunda-feira já começou. O julgamento dos acusados de matar o delegado Oscar Cardoso encerrou no fim de semana. O narcotraficante João Branco e mais três réus foram condenados a mais de 100 anos de prisão. O julgamento parecia que ia ser demorado, mas durante a tarde desta sexta-feira, algumas testemunhas foram dispensadas e os quatro réus, João Pinto Carioca, o João Branco, Marcos Roberto Miranda, o Marcos Pará, Messias Maia Sodré e Diego Bruno de Souza Moldes não quiseram falar na última chance de se defender da acusação do assassinato do delegado da Polícia Civil, Oscar Cardoso Filho, em março de 2014. No início da noite, começou os debates. Primeiro foi a vez do Ministério Público do Estado a apresentar a denúncia. O MPE conseguiu mais provas para o crime. Uma delas foi o trajeto que cada réu fez no dia da morte do delegado. De maneira absolutamente inconteste, a tecnologia permitiu que nós soubéssemos onde cada um deles, através do uso do telefone deles no momento do crime, saber onde eles estavam, o momento que eles estavam, comparando tudo isso entre eles, foi permitido que nós identificássemos uma ação coletiva e organizada, do crime organizado, para matar o delegado Oscar. Depois foi a vez da defesa. O advogado dos réus, Maurício Neville, sustentou a tese de que foram policiais ligados à Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, os responsáveis pela morte do delegado Oscar Cardoso. Um dos questionamentos levantados por ele foi que as cápsulas de uma das pistolas calibres .40 usadas no assassinato foram desviadas de uma lote da SSP em 2011. E que no dia do crime, o guardião, sistema de escutas telefônicas da SSP, pegou fogo e até hoje não houve esclarecimento sobre a causa do incêndio. Mas a tese não convenceu os jurados que já haviam tido acesso às provas técnicas e depoimentos de testemunhas da morte do policial civil executado com 18 tiros no dia 9 de março. A vítima estava com um neto de um ano e seis meses no colo em uma banca de peixes quando foi surpreendida. Para o narcotraficante João Branco, o delegado havia mandado sequestrar, torturar, estuprar e tentar extorquir a mulher dele. O julgamento durou cerca de 15 horas, mas ao final, os quatro réus foram condenados. A pena maior foi para o narcotraficante João Pinto Carioca, condenado a 30 anos e dois meses de prisão. A justiça entendeu que João Branco foi quem planejou e executou o assassinato do delegado Oscar Cardoso. Marcos Pará e Diego Bruno foram condenados a 25 anos e 11 meses cada um. A pena menor foi para Messias Sodré, 21 anos e 4 meses de reclusão. Todos vão responder pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima e associação criminosa. Desde o início, desde a denúncia, o Ministério Público sustentou que o crime foi feito de uma maneira cruel, foi feito de maneira que impossibilitou a defesa da vítima, a vítima totalmente indefesa e uma motivação extremamente torpe. Quando se está diante de um crime desta magnitude, com essa qualificação, evidente que a pena não pode ser outra, senão uma pena do quilate que foi dado. Apontado como um dos líderes de uma facção criminosa e considerado de alta periculosidade, João Branco vai permanecer no presídio de segurança máxima em Catanduvas, no Paraná. Marcos Pará foi levado de volta para o presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Messias Sodré e Diego Bruno vão cumprir as penas no Compage, na BR-174. Uma idosa de 74 anos foi baleada em um tiroteio no Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. Outras três pessoas também foram atingidas. O repórter Valdir Adriano tem os detalhes. Valdir. Pois é, Priscila, um intenso tiroteio aconteceu aqui na Rua Carneiro, Custódio de Lima, no bairro Morro da Liberdade, Zona Sul de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária, quatro pessoas foram alvejadas a tiros enquanto jogavam dominó nesta casa, aqui na Zona Sul de Manaus. Segundo informações da polícia ainda, entre as vítimas estava uma idosa de 74 anos, identificada como Isabel de Souza Nogueira. Além dela, outras três pessoas foram alvejadas e foram levadas, conduzidas até o Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na Zona Centro Sul de Manaus. Entre essas pessoas baleadas estava o vulgo Salada. Segundo informações da polícia, ele que seria o alvo desse tiroteio. Inclusive, quando o ocupante de um veículo preto chegou aqui na rua e disparou contra o Felipe Passos Serra, que esse é o nome dele, de 22 anos, ele tentou correr porque a arma falhou. Foi nesse momento que quando o atirador tentou atirar contra as pessoas aqui, todo mundo correu aqui na área. Foi quando ele foi atingido na perna. Além dele, um outro rapaz também foi atingido, identificado como Paulo Ribeiro dos Santos, de 26 anos, e também um outro senhor de 52 anos, identificado como Chardisson Pessoa Pereira. Foi o pânico aqui no Morro da Liberdade ontem à tarde. O fato é que esse caso está sendo investigado pela polícia civil e até agora nenhum responsável por esse tiroteio foi encontrado pela polícia. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. O ventríloco Oscarino Farias, de 81 anos, morreu nesse domingo após uma parada cardíaca. Ele estava entubado na emergência do hospital 28 de agosto. Oscarino criou o boneco Peteleco, um dos símbolos culturais do Amazonas e considerado patrimônio imaterial. O velório está sendo realizado no Palácio Rio Negro, no centro da capital. O sepultamento será no cemitério São João Batista, às quatro da tarde. Em Parintins, dois homens foram presos e um menor, apreendido por tráfico de drogas. As informações com o Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Priscilio, agora há pouco foram apresentados aqui na terceira delegacia interativa de polícia, Kelly de Souza Campos, 24 anos, e Valber Pereira da Costa, de 24 anos. Eles são acusados de tráfico de drogas. Com eles, a polícia aprendeu cocaína, pasta base de cocaína e uma porção de maconha. Também com os dois, foi apreendido um menor de 17 anos. Eles estão sendo ouvidos pelo delegado Adilson Cunha. Outra informação de polícia é que, neste final de semana, aconteceu uma operação das polícias civil e militar aqui no município de Parintins. A gente vai trazer detalhes desta operação daqui a pouco dentro do programa. Agora, as informações, o primeiro balanço desta operação para combater o tráfico de drogas, os assaltos, roubo de veículos aqui na cidade de Parintins. Volto com você aí no estúdio, Priscila. Obrigada, Tadeu. E há 58 dias para a Copa do Mundo da Rússia, moradores do Morro da Liberdade, na Zona Sul, já começaram a enfeitar a Rua 24 de Agosto. A ornamentação deve custar 100 mil reais. A rua é a 24 de Agosto, mais conhecida como a Rua da Copa. A bandeira do Brasil, a principal, claro, já está pronta. Mas o trabalho ainda é intenso, porque serão 252 metros de ornamentação. A gente vem fazendo essa brincadeira desde 2002, só que tomou uma dimensão muito grande. A gente começou a se organizar cada vez mais e a coisa tomou uma dimensão que fugiu do nosso controle. Hoje a rua é conhecida como a Rua da Copa, a gente recebe visitantes de vários bairros de Manaus. Na última Copa nós recebemos aqui turistas, recebemos imprensa nacional, imprensa internacional inclusive. A ornamentação é feita com a ajuda dos moradores da comunidade, como o seu Raimundo Nonato. Muito, muito, muito gratificante. Faz parte da nossa família aqui do bairro. A mulherada também sobe no guindarte para ajudar. Nós fazemos amarrar as bandeirinhas, né, e ajudar os meninos a levantar aqui, né, e te desvirar tudinho. E depois que te amarra, vem naqueles pauzinhos, daí traz para cá, para frente. Mas o Brasil tem que trazer o Hexa, né, dona Marisa? Tem, mano, pelo amor de Deus, que de 7 a 0, nem pensamento. Que ficou na história. A Rua 24 de Agosto é a primeira a ser enfeitada para a Copa pelos comunitários. Mas para quem pensa que não há despesas, a estimativa de gastos para ornamentar toda a rua para receber o Mundial é de 100 mil reais. É, o custo não é baixo realmente. A gente faz todo esse esforço. E como eu disse, só é possível graças ao empenho dos moradores e também aos visitantes que vêm aqui durante os domingos, nos nossos eventos. Todo domingo a gente faz um festival de peixe, né, onde a gente vende peixe frito, peixe assado, churrasco, né. A gente coloca aqui várias atrações musicais. Quem quiser ajudar com a ornamentação pode comparecer aos eventos realizados aos domingos, sempre a partir do meio-dia. Olha, e daqui a pouco tem mais informação para você que acompanha a programação. E é no programa agora, às 10h50 da manhã. A Marcia Lasmar já está no estúdio. Bom dia, Marcinha. O que é destaque hoje no programa? Bom dia, Priscila Gama. Um ótimo dia para todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. Hoje destaque no programa um fim de semana extremamente violento. Um homem foi assassinado no ramal do Ipiranga, na zona leste da capital. A vítima quase teve o pescoço degolado e estava com mãos e pés amarrados para trás. É destaque de polícia que a gente vai trazer daqui a pouquinho no nosso programa da comunidade. E ontem de manhã, um motorista de um carro foi atropelado depois de bater e derrubar um poste de iluminação pública na área do Adrianópolis, zona centro-sul da capital. Ele bateu no poste, saiu desorientado do veículo e acabou sendo atropelado. Ele está internado, está em um dos nossos hospitais e a gente vai trazer informações e detalhes do estado de saúde dele também no nosso programa da comunidade. O Corpo de Bombeiros pede que os banhistas que frequentam a Praia da Ponta Negra respeitem o perímetro de segurança. De novo essa história, né? E tudo isso por causa da subida do Rio Negro que facilita o risco de afogamento. Mais uma vez, o Corpo de Bombeiros pede aí que a população se conscientize e respeite as regras. A gente vai trazer hoje também na reportagem do Vanderlei Modesto informações sobre o show do youtuber Júlio Concielo. O Vanderlei Modesto acompanhou tudo, o nosso homem de sapato azul e ele vai trazer detalhes daqui a pouquinho no nosso programa da comunidade. Teve também aqui uma denúncia sobre a máquina de angiografia do Francisca Mendes que está quebrada. Um equipamento fundamental para quem é cardiopata, para quem tem problemas cardíacos. A gente vai trazer com detalhes no nosso programa da comunidade. Participe mandando fotos e vídeos pelo nosso WhatsApp 99421 7147 e participe também pelos nossos telefones. Daqui a pouquinho às 10h50 a gente se encontra. Priscila. Obrigada, Márcia. Até amanhã. Até amanhã. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu te espero amanhã no mesmo horário, às 10h. Até lá.